E aqui eu encontrei quatro manequins com looks pra carnaval. Olha essas bermudas, que diferentes. Tem de banana, de frutas. Pijama, gente. Nossa. Não soube ficar um pijama? Certeza que eu ia usar isso na rua. Tem essa daqui de sereia, gente. Olha essa saia de tule. Tira eu de perto de mim. Oi, gurias. Tudo bem? Hoje eu tô aqui nas lojas de departamento pra mostrar pra vocês achadinhos de carnaval. Body, blusinha, saia, vestido, fantasia. Tudo o que a gente achar pra curtir o carnaval. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Tô fazendo com muito carinho pra vocês. Ajudar vocês a acharem coisas baratinhas aqui em várias lojas de departamento. Tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de, claro, me seguir lá no Insta. Eu estou aqui na Renner. Vamos ver o que a gente encontra de carnaval aqui na Renner. Não tem vitrine porque tá tudo em saldo. Vamos ver o que tem de bom. E aqui eu encontrei quatro manequins com looks pra carnaval. Todos eles de tênizinho branco, que a gente não é obrigado a ficar de salto, machucando o pé. Então tem que pular carnaval de tênizinho. Olha só que legal. Aqui tem esse maiô ou bode, né? Olha que bonito. Ele é assim, aberto nas costas, olha. E o tecido dele é bem gostoso, bem maciozinho assim. Não é jeans. Parece jeans, né? Mas não é. Aí aqui, ó, tem glitterzinhos colados assim, pedrarias, né? Aqui no peito. Muito legal. Esse outro bode é assim, ó. Signo de praia com ascendente em sereísmo. Muito legal. E esse daqui é aquele tecido tipo de maiô mesmo, sabe? Ele é até forrado por dentro. Dá pra ver que é forrado? Então ele é bem de maiô. E aqui o bojo dele, a capinha dele é, ó, capa removible. O bojo dele é removível, ó. Tem um bojo aqui dentro, dá pra você tirar se tu não quiser usar. E o bodezinho tá custando R$99,90. Junto com esse shortinho que eu achei uma graça. Olha só que lindo. Esse detalhe do lado, assim. Em strass. Ó, atrás ele é assim, desfiadinho embaixo. Com essas pulseiras vermelhas. Eu achei bem bonitinho. E o kitzinho de pulseira também está à venda por R$29,90. O kitzinho de pulseira. Aí eles têm os adereços, ó. Esse negócio na cabeça com pena. Aquela ali tem um cílio gigantesco. Aí aqui a gente tem o modelo masculino. Que são camisetas bem coloridas. Com bermudas também bem, bem coloridas. E o tenizinho branco de sempre, né, gente? Muito legal. E aqui esse bode de abacaxi com flores e frutas. Muito legal. Muito colorido também. Vamos ver atrás. Ele é todo aberto atrás. Deixa eu ver se tem o precinho dele. Senão eu vou colocar pra... Aqui, ó. O precinho dele. R$59,90. O bodezinho, gente. Esse aqui é o tamanho P. E aí tem essa bermudinha. Olha que graça. O bolso listrado colorido. O bolsinho. E a bermudinha está por R$89,90. Que é a bermudinha assim, ó. Num tom mais clarinho. Não sei se eu já tinha mostrado pra vocês em outros vídeos. Mas a Renner tá com uma coleção masculina super alegre. Com muitas flores e frutas e galhos. E todas essas coisas coloridas. Então esse é um modelo de camiseta. Custa R$49,90. Então vou mostrar pra vocês outros modelinhos também. Olha só. Aqui tem camisas também super florais. Tem tanto camisa de botão. Que é esse modelo aqui. Com gola. E tá custando R$119,90. E aí tem camiseta assim. E a camiseta tá custando R$49,90. Que dela é uma camiseta normal. Não tem botões. Aqui tem outros modelos. Ó. Várias estampas. Tem estampas mais claras. Com listras. Todas bem alegres. Ó. Muitas opções. Essa opção aqui de camiseta. Que é de flamingos. Ela é bem grande. Mas é porque essa aqui é uma GG. Tem outros tamanhos também. E deixa eu ver o precinho dela. R$49,90. Eu acho que o precinho é padrão. R$49,90. Dessas camisas bem alegres. E desse lado aqui tem bermudas. Gente. Olha essas bermudas. Que diferentes. Tem de banana. De frutas. E aqui embaixo tem coloridas. E eu acho que o preço delas também é tudo igual. Tudo R$69,90. Então tem assim. Olha essa. Que parece uma salada de frutas. Essa de banana eu achei muito engraçada. Muito legais. Bem coloridas. Ó. Aqui embaixo também. Aí tem mais pretinha. Tem colorida assim. Aqui na parte feminina. A gente tem essa parte mais de cropped. Que é essa daqui. Que tá escrito back off. Que custa R$39,90. Ele é um tecido que parece ser bem grosso. Assim sabe. Bem grossinho. Não é transparente. Nem nada. Apesar de ser branca. E embaixo tem a Stay True. Que é a vermelha. É o mesmo modelo da de cima. Só que é vermelha. Também por R$39,90. Aqui tem uma parede inteirinha de acessórios. Gente. Muita coisa legal também. Tem pochete. Olha só. Pochete por R$69,90. Tem adereço pra colocar na cabeça. Esse aqui que eu mostrei. Que tava lá no manequim. Que eu mostrei com a pena. Tá R$19,90. Tem boné. Olha. Esse boné que é de paetê. Tá. Por R$59,90. Tem chapéuzinho catar ovo. Tem esses negócios aqui. Tipo turbantezinho. R$29,90. Tem rosa, tem prata, tem dourado. Tem esses amarrador de cabelo. Cheio de lantejolinha também. Olha. Essa aqui. Outra tiarinha bem colorida. Bem colorida mesmo. Agora nós vamos na Riachuelo. Que olha só. Também tem liquidação. E aqui na Riachuelo a gente tem essas fantasias. De Mulher Maravilha. Super Homem. E de Batman. Ou Batgirl, né? No caso. Olha só que legal. Tem os vestidinhos. Tanto pra criança. Tanto pra menina quanto pra menino, né? E vem com capa. Olha só essa capa que tá atrás. Que bonitinha. Vem com a capinha. E é com velcro. Olha só. Aí você pode tirar. Quando a criança enjoa. Você pode tirar. Muito legal. E vamos ver. Quanto custa pra criança? R$ 59,90. Mas eu acho que é só... Ah, é um pijama, gente. Nossa. Eu não sabia que era um pijama. Certeza que eu ia usar isso na rua. E esse aqui também é um pijama. Esse daqui custa R$ 59,90 também. Tamanho 2. Os dois são pijamas, gente. Que graça. Mas eu não ia usar com um pijama jamais. Aí a gente tem aqui esse topzinho, né? Esse cropped do Batman. Ele é de malha. Ó. Fechadinho assim. De malha. Com esse shortinho preto. O shortinho está custando um total de... Vamos pelar a moça aqui. O shortinho é R$ 79,90. E o cropped, gente. Vou procurar porque não está aqui o preço. E desse lado aqui, dá pra você colocar essa capa. Eu acho que vem com a capa, né? Porque coloca aqui por cima. Ó. Uma capa. Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal. No body da Supergirl. Com o shortinho vermelho. Olha só que legal. Shortinho vermelho. Ou eu acredito que seja o mesmo preço do outro. R$ 79,90. Vamos ver. R$ 69,90. Mais barato ainda. Arrasou. E aí tem o bodyzinho aqui com a cinta. Com tudo. Muito legal. Então eu vou procurar os valores aqui. Ó, gente. Carnaval a partir de R$ 29,90. Então esse daqui é o body, né? Que está ali. E o bodyzinho custa R$ 59,90. E ele vem com a capa mesmo, ó. Vem com a capinha. Aí tem outras... É, vamos procurar o valor aqui, ó. Esse valor que eu queria. Desse topzinho aqui do Batman que a gente viu. Que está por R$ 29,90, gente. E aí tem várias outras estampas, pelo que eu percebi. Olha que legal esse. Tem vários bodies. Bem diferentes. Esse daqui custa R$ 49,90. Vamos ver. Tem esse daqui. Ó. R$ 29,90. Os que são croppedzinho mais curtinho, né? E aqui atrás, gente. Acho que é masculino. Ou não. Vamos ver. Ai, 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 ai. Ah, não. Olha só que legal. É body também. Tamanho P. R$ 49,90. Vamos ver que tem mais coisas. Eu achei uma graça. Tem da Branca de Neve, gente. Que gracinha. Deixa eu tirar aqui. Olha, esse daqui da Branca de Neve. Aí atrás também tem a capinha. Muito fofura. E tá por R$ 59,90. Dá pra ver aqui, ó. R$ 59,90. E aqui tem mais uma partezinha da Riachuelo pro carnaval. Tem até pra criança. Olha só. O maiôzinho da Bela. Que é das princesas. Que bonitinho. Com essa bundinha. Dá vontade de morder. Tamanho 4. Mas não tem precinho, gente. Eu vou sempre procurar os precinhos. Quando eu encontro, eu coloco pra vocês. Aí tem também assim. Olha só. O body é holográfico, que chama. Que tem assim, essas cores que você mexe. Parece a cor diferente, sabe? E a sainha de sereia. Tá vendo que são escamas de sereia? E aí ela é comprida até embaixo. Aqui, ó. Com escamas de sereia também. Super diferente. Com uma bolsinha. Pra não perder os documentos. E aqui tem esse top. Todo brilhante, assim, ó. Muito legal também. Com esse colar colorido. E um shortinho. Tem outra loja da Riachuelo. Em outro shopping. Que tem o biquíni todo de lantejoula. Muito bonito. Mas não tem nessa loja aqui da Praia da Costa. Tem só lá no shopping Vila Velha. Talvez aí na sua cidade também tenha. E aqui, como eu falei. As bermudas masculinas também estão super engraçadas e descontraídas. Essa daqui é de picolé. E essa daqui da mocinha. É como se tivesse, tipo, um short dentro do outro. Tá vendo? Olha só que legal. Um dentro do outro. Só que não. Tipo, é só a barrinha. Que é duas barras. Como se tivesse usando dois shortinhos. Achei pra vocês essa roupinha infantil. Essa daqui é tamanho 8, 59 e 90. Olha que bonitinha. E aí tem de várias outras. Olha só. Tem essa daqui de sereia, gente. Olha essa saia de tule. Que gracinha. Muito fofa. 89 e 90. E aí tem de vários tamanhos. Olha só. Tem assim. E tem só a saia. Olha a sainha que eu falei. De sereia. Tem a saia de sereia. E a sainha de sereia custa 59 e 90. E tem a rosa. Tamanho 14 também. Por 59 e 90. Só que eu acho que é só tamanho infantil, gente. Não acho que vai caber numa pessoa. Tipo eu, assim. Grande. Adulta. Olha que gracinha, gente. Tamanho 6 isso aqui. Vontade de morder. E aqui a gente tem vários bores desses, assim, brilhante, metalizado, né? Esse daqui é 89 e 90. Ele é prata. E aí, além do prata, tem também o cor de rosa. Deixa eu mostrar aqui. Só desenganchar o cabide. Ó, que bonito. Ele é metalizado também. Tem o rosa. E aqui tem a parte dos sutiãs. Ó, dos tops. Aí tem o rosa. Tem o cinza. Tem o verde. Tem várias cores. Aqui também esse maiô. Todo... Maiô não, né? Bore. Todo colorido. 69... 89. 89, desculpa. 89 e 90. E agora, vamos ver aqui na C&A o que que eles têm de carnaval, de fantasia, de coisa diferente. Aqui a gente encontra essas camisetas e o body da Duff, que é a cerveja dos Simpsons, né? Duff Beer. E aí tem a camiseta. Tanto é uma camiseta masculina que tem a capa. Podem reparar, gente, que tudo tem capa esse ano. São tudo super-herói. Então esse daqui tem capa, que é a camiseta. Aí tem a caneca também. E tem a bermuda, pra combinar, né? E aqui, da mesma forma, tem o bodyzinho da Duff. E o bodyzinho tá custando 39,90. Aí tem a bolsinha vermelha e o shortinho jeans. O shortinho jeans tá custando 89,99. A bolsinha também eu achei uma graça. O shortinho é dobrado, mas dá pra usar assim, ó, de amarrar. Achei muito fofinho. Aí aqui tem boné. E o bonezinho tá custando 39,90, ó. Tem o bonezinho aqui, as camisetas que eu mostrei pra vocês. Ó, a camiseta tá custando, gente, 49,90. Acho que tá pitando o pessoal aqui da loja, então nem liguem se tiver barulho de apito, de falação atrás, gente. É coisa de quem grava em público. Aqui a gente tem a bermuda vermelhinha, né? A Duff, de 49,99. Olha só, aqui tem essa bermuda vermelha, assim, bordô, na verdade. Ela é uma bermuda normal, não é assim, tipo, de carnaval que nem é essa, né? 79,99. E aqui, gente, tem várias outras coisas, ó. Tem os bores que eu mostrei pra vocês já, metalizados, ó. Tem esse daqui que parece escamas de sereia, tá vendo? Olha só, deixa eu bem pertinho pra vocês verem como que é. E ele tá custando 59,99. Dá pra ver na etiqueta? 59,99. Tem vários modelinhos. Tem assim, aí tem esse daqui, Malibu. Eu sempre apanho pra cabide, gente. Aí tem assim, colorido. Olha só que bonitinho. Joga mais glitter, tá escrito. E todos esses borezinhos, assim, metalizados, de sereia e tudo, tá nesse precinho de 59,99. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse aqui. Ó. 59,99. São todos nesse valor. Menos esse daqui azulzinho que eu mostrei pra vocês, que tá por 39,90. O resto é 59. Aí tem vários modelinhos. Aqui a gente tem o borezinho do Batman, gente. E esse daqui também é de malha, igual aquele da Duff. E tá por 39,99. Borezinho de malha. Tem vários, vários tamanhos. Aqui, ó. O top de sereia. Quanto tá? 39,90. Muito gracinha esse top, gente. Achei lindo. Aí também... Deixa eu pôr pra cá pra mostrar pra vocês. Também tem essa blusinha, ó. Respeita. Vamos ver a vermelha. Credo, que delícia. Aí tem assim... Tem de presidiária. Tira eu de perto de mim. Muito boa. Tira eu de perto de mim. Aí tem assim de polícia. E eu vou mostrar os valorzinhos agora. Vamos ver. Aqui, ó. Os valorzinhos são 29,99, gente. Essas blusinhas assim de malha, ó. Essa daqui do Tira Eu de Perto de Mim tá 35, mas é nessa média, de 20 a 30 reais. E pra finalizar, nessa parte aqui a gente tem esse bode corde rosa listradinho com o arco-íris, né? E ele tá custando 39,90 também. Ele é do mesmo tecido dos outros bodes que eu falei que são de malha. Ele tem vários tamanhos. E aqui, esse de... parece ser uma borboleta, né? E esse daqui também tá 39,99 também. Tem vários tamanhos. Aí pode combinar com um shortinho, com uma saia, com coisas assim. Meus amores, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que fosse ter mais coisas. Não sei, talvez porque falte ainda um mês pro carnaval. Falta bastante ainda, né? Mas se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso gravar outros pra vocês também. Pode ter a parte 2 daqui uns 15 dias, que aí já fica mais perto do carnaval um pouquinho. Posso gravar pra vocês outros achadinhos, outras fantasias, se tiver, né? A gente não sabe o que vem aí pela frente. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá no Insta, que eu tô sempre postando várias coisas pra vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.